Boa noite, Léo Saldanha começando o Esquenta Album Summit que começa amanhã e que será amanhã e quarta-feira, um dia inteiro de palestras de alto nível uma feira de negócios aqui em São Paulo fazendo o grande evento da fotografia brasileira em 2024 eu estive no ano passado no Album Summit e foi muito bacana e junto comigo fazendo essa live, a minha parceira de podcast lá no evento e parceira para toda hora, a Ana Campbell Studios Brown entrando aqui a Ana está se conectando aí, já entrando Ivo, boa noite, que legal que você vai obrigado pela presença, Ivone e aí Ana, tudo bem? Boa noite Tudo bem, já em São Paulo? Já em São Paulo? Já em São Paulo, estou aqui na... Com esse frio, né? É, eu não estou acostumada com isso não E aí, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, está tudo certinho Bacana, estava falando aqui que a gente vai estar lá os dois dias, né? Teremos a novidade do podcast ao vivo ali, gravando com os convidados, palestrantes, clientes Vai ser uma experiência bacana e nova, né Ana? Sim, estou muito feliz, porque primeiro estou com você lá como parceiro, isso é muito legal E pelo convite da Album, né? Fico muito honrada com tantos podcasts aí Eles me chamarem para participar com você, que já é uma referência no mercado, então estou super feliz Vai ser uma experiência muito legal Eu que estou feliz e honrado de estar com você lá junto e feliz com o convite da Album O Tessera falou para convidá-lo aqui, acho que dá para tentar convidar pelo Insta, né? Deixa eu ver aqui se aparece Agora não sei se aparece Deixa eu tentar aqui Tessera Vamos mandar para ele, ver se aparece, né? Para dar um oi aqui Não está aparecendo, não Ah, o José Fábio está falando Peraí Marcelo Tessera Só um instantinho Não Não está aparecendo É, não sei como convida por aqui Assim, deveria aparecer, né? Ah, o Moscato está aqui, vou convidar Vou dar um Moscato, vai que ele entra, né? E Bem bacana, né? Ô, cadê a Ana? Ué, estava aqui e saiu Fiquei sozinho Vai voltar O Ivo está aqui em São Paulo Ivo, entendi, você chegou quando? Você está aqui em São Paulo Você é de São Paulo? O Ivo falando que está desde Ele comentando aí que está desde 10 só por conta do evento Desde 10 de julho, é isso? Aqui em São Paulo? Acho que é isso, né? E Ana, queria começar Primeiro te dando parabéns, né? Podcast com 10 mil Seguidores E numa crescente muito bacana A Ana Campbell está fazendo o melhor podcast De fotografia do Brasil Com conversas Assim, uma variedade de assuntos E acho que dando uma Equilibrando as vozes Das mulheres na fotografia Dos colegas De todas as áreas É bem bacana e desafiador Ao mesmo tempo, né, Ana? É verdade É bem desafiador Para conciliar o conteúdo Conciliar o meu trabalho Como fotógrafa também A agenda do pessoal, né? Aproveito quando tem Congresso lá no Rio Para poder chamar o pessoal de fora Também E goste dessa diversidade De ter uma Um público misto, né? Porque a gente consegue ver lá Desde o Do Evandro Teixeira Do Sérgio Burg Que é o diretor De fotografia Do Instituto Moreira Salles Até Uma outra área Mais de fotografia De família De newborn É bem Amplo, assim A ideia é que A gente consiga Trazer vários segmentos Da fotografia E abrir o leque E realmente democratizar A fotografia Para todo mundo, né? Ah, isso é super importante E aqui tem a audiência sua Rafael Rafael Pimenta Falando que ama Seu podcast Bem bacana É uma troca bacana, né? O Ivo comentando Aqui, você veja como O Album Summit Se torna um evento De projeção nacional Ele é de Gurupi Tocantins Que bacana, Ivo Espero que você esteja Curtindo a cidade Aliás, a Ana falou Do Sérgio O IMS Está mais ou menos Perto ali Do centro de exposições Do Rebouças, né? E Ana Paulista É um lugar que vale a pena Visitar Porque tem uns lugares Aqui, as exposições Estão rolando O MIS Está com várias exposições Também Então aproveitar Que está aqui Além do evento De dois dias Do Album Summit Também aproveitar Essas Muitas oportunidades De cultura Que tem aqui na cidade Verdade Toda vez que eu venho A São Paulo Eu tento ir Em alguma exposição Porque aqui é bem rico Para a gente poder Se alimentar de referência Isso é bacana O José aí O José vai estar lá amanhã Obrigado, José Nosso super espectador Aqui também Muito bacana A Fran acabou de chegar aí Eu queria comentar Sobre o Album Summit Que ele vai ter Uma programação Bem variada Eu separei aqui Ana A programação E só para passar rapidamente Eu acho que é importante falar Aí pode ser que alguém Que esteja assistindo agora Está em São Paulo E quer ir lá participar Pelo que eu sei As vagas estão esgotadas Mas tinha uma lista de espera De repente Vale a pena Mandar mensagem para eles E ver Coisa e tal Mas já ficar esperto Para as próximas edições Também Para se inscrever Com antecedência O evento foi praticamente um ano O último Album Summit Verdade Eu comprei meu ingresso No ano passado Para garantir E também você pode garantir Um preço mais em conta Porque eles sempre lançam Para o ano seguinte Então vale a pena Ficar de olho mesmo Muito bacana A Carla Toscano aí Oi Carla Tudo bem? Boa noite O Jôni Moreira Falando que é fã da gente Que não perde os episódios Obrigada Muito legal Muito obrigado Pela audiência Falar aqui Amanhã que começa A dica é chegar cedo O credencialmente Sete e meia Para pegar um lugar bacana Abertura É no centro de convenções Do Rebouças Ali que é bem legal Perto da Paulista Começando com Um trabalho de Transforma e conversas Em ensaios vendidos Falando de vendas Na Michele Gouveia Aí na sequência Vai ter o Eduardo Perazzoli Falando de Prática de fotografia De retraso A galera vai fazer Uma prática No palco É bacana A gente vai ter Aqui Um que foi entrevistado Recentemente por você Arte, identidade Posicionamento para fotógrafos Com o Marcos Prado Super bacana Um assunto Você entrevistou Ele faz pouco tempo Ele é do Rio de Janeiro É um dos embaixadores Da Album E é um criador De conteúdo Recentemente Virou embaixador Também da Fuji Que ele é apaixonado Pela Fuji Defende bastante A marca Porque existe Essa rixa Entre câmeras Full frame Câmeras cropadas Entre os fotógrafos Profissionais E ele falou Pra caramba Num episódio Sobre isso Que ela não deixa Nada a desejar Ele é um produtor De conteúdo Também Trabalhou um tempo Como produtor De conteúdo Para o Itaú Personalité E o episódio dele Foi bem bacana Caramba, legal E super conecta Com o trabalho Com a Album E ele vai falar Sobre identidade Então Estou ansiosa Para assistir A palestra dele A coisa da impressão Também importante Do Fine Art Que ele é Super bacana Sim Aqui Tem a Carly Marques Ela falando De momento dela Também Porque Falando Transformando A maternidade Em oportunidade Na fotografia De família Ela que tem Esse trabalho De referência E agora é mãe Então Tem essa parte E aí me recordo Que Bom, isso acontece No Brasil E lá fora A mulher Se torna mãe E ela Ou ela está Já nesse mercado Ou acaba entrando No mercado De retratos E de família Ensaio Por se tornar mãe Isso aconteceu Com a minha esposa Também E é algo Muito bacana De ver E ela falar Trazer esse tema Que é importante É um mercado Gigantesco De família No Brasil Verdade Isso é muito comum Aqui no Brasil Também tem Várias referências Fotográficas Várias mulheres Que começaram assim Com isso Uma lista enorme A Carla Toscano Que eu entrevistei Recentemente Que estava aqui Não sei se ainda Está aqui Assistindo a gente Ela também Falou sobre isso Ela não trabalha Exclusivamente Com fotografia Clicando Mas ela tem Uma empresa de edição E ela começou Na fotografia Por conta disso Já teve estúdio Fotográfico Então Isso é bem comum E vale ressaltar também No lado Feminista Agora falando Que a mulherada Está dominando O mercado Se a gente for Ver por aí Pelos congressos Elas são maioria Elas são Acho que estão fazendo O mercado girar Porque a gente precisa Dos fornecedores Os fornecedores Precisam da gente E a mulherada Que está fazendo Isso acontecer Sabe E eu fico muito orgulhosa De ver Cada vez mais As mulheres Tomando O seu devido espaço Isso é muito importante E está Eu noto aqui na pauta Que está equilibrado Isso é uma coisa que Antes não estava Tão equilibrado Nos eventos Era muito A gente via No Brasil inteiro Os eventos Eu acho que ainda Tem um desequilíbrio De uma pauta Muito masculina E quando a fotografia Como você bem comentou A fotografia É movimentada No consumo Quem mais Contrata Para ensaio Quem valoriza As impressões Dos álbuns Cuida Diz com carinho Que valoriza isso Para justamente Garantir essas memórias São as mulheres Na verdade Que é o mercado Que quem movimenta E aí A gente não via Essa representatividade Nos eventos Até em matérias E eu acho que Isso começa a mudar Finalmente É E a fotografia De família Sempre foi O patinho Feio da história Quando eu comecei Na fotografia Lá em 2015 Que eu comecei A trabalhar Com fotografia Full time Todo mundo falava Mais de fotografia De casamento Que é um público Mais dominado Pelos homens A maioria Masculina E a fotografia De família Sempre ficou Meio de lado E como se fosse Uma coisa Mais amadora Eu acho que Isso inverteu Isso mudou muito Acho que a pandemia Ajudou também Porque muita gente Migrou Ou para fotografia De parto Ou para fotografia Especificamente De família Ou então Foi para a área De retratos corporativos Também Que é um mercado Que cresce bastante E que eu vejo Muito mais mulheres Do que homens Fazendo esse tipo De trabalho De marca pessoal E corporativo Que é o que eu faço Mais hoje E isso também É uma coisa Um tema Depois Para ficar como dica Para os congressos Darem uma olhada Porque só cresce Esse mercado E é isso A gente está Está mudando Vai mudando Isso é normal Nosso mercado Vai se transformando Com tudo Que bom Está evoluindo A Cacá Entrou aqui também Que bom que a Cacá Vai estar lá Cacá Dominiquini Obrigado aí Cacá Pela presença aqui também Encontrar vários amigos E amigas lá Carla compartilhou Obrigado Carla Por ter compartilhado aqui A gente vai ter Vários conteúdos interessantes Só para não deixar De uma forma desigual Mas a Michelle Gouve Ela fala muito De posicionamento De marca De encantamento Que eu acho que é um lado Importante também De nivelar por cima E aí ela traz Esse conceito Afinal Se estabeleceu Como uma marca Reconhecida no mercado Então acho que é Super válido Essa parte de vendas Também é super importante E trazer isso E ela abre o evento O Eduardo O Perazoli Fala de um mercado Que é legal ele fazer A prática De um mercado Que é um dos maiores Do Brasil Se for pensar Junto com família Todo mundo Precisa de retrato Todo mundo Porque todo mundo Tem rede social No Brasil também Então precisa aparecer bem Tá bonito Se mostrar do jeito Do jeito que você gostaria De se mostrar E aí trazer isso E mostrar como fazer melhor Para os colegas Super bacana Do Perazoli Na parte da tarde O Tesser Marcelo Tesser Da Album Traz um tema Super interessante Que é a oportunidade Para dobrar o faturamento Que todos nós Queremos vender mais Vender mais E o bacana Da Album É que Assim Faz tempo que Album Não é uma empresa Mais só de Minha visão Minha leitura disso Que é uma empresa de site É uma Mega plataforma Uma super plataforma Que está provendo Os fotógrafos com tecnologia E agora Ainda nessa nova fase Porque a gente Acabou não falando Já ia comentar Porque vai entrar aqui O Gabriel Na sequência da pauta É uma plataforma Que ela ainda traz O cliente E conecta agora Com a foto Foto com dois textos Com o .br Conecta o profissional Aos eventos Seja esportivo Social Quer dizer Uma proposta E com um crescimento Incrível Né Ana? Sim Ele já tinha O proof Que facilitava Para caramba A nossa vida Aqui Pelo menos Eu uso muito O proof Nas ações Que eu faço Aqui com a WeWork Dos retratos Mas o proof Era mais individual E eles vieram Com essa proposta Inovadora Do foto Que abre Não só Para o mercado esportivo Mas também Para outros eventos Sociais Que a gente Queira trabalhar Então Quem não é muito fã Ou não tem equipamento Ainda para investir Para trabalhar Com essa área esportiva Que às vezes você precisa De uma tele Que tem um investimento alto Você pode começar Com uma festa junina Com uma festa Numa escola Ou como um terceiro fotógrafo De casamento Para poder registrar Os convidados Tudo é possível Para você criar Novas possibilidades Ali Eu por exemplo Tenho tentado Fechar umas parcerias Com espetáculos E com teatro Eu amo fotografar Teatro e dança Então já fui abordar Uma escola De teatro Que tem no Rio Para oferecer Essa parceria E por que isso? Porque o Boom Criou uma função Que não existia ainda Nas outras plataformas Porque já existiam Plataformas de venda de foto Só que não existia Essa opção De você colocar Uma pessoa gerenciando E essa pessoa ganhar também Então geralmente Quem faz trabalho Para a escola Às vezes A escola pede uma comissão Então E isso ficava muito No boca a boca De você mostrar o relatório A pessoa não ter certeza Se foi aquilo mesmo Que você vendeu Tinha que ter uma confiança Muito mútuo ali Entre as partes Para saber se aquilo ali Estava sendo feito Corretamente E eles colocaram isso Na plataforma Então é prático É fácil É rápido Você só tem O seu trabalho De inversão de risco De ir lá fotografar Tratar as fotos E subir E o restante Ele faz para você Então você vai Tirar a comissão Da plataforma Já vai tirar a comissão Do organizador Ele pode colocar Vários fotógrafos Ali embaixo Para trabalhar para ele E todo mundo ganha E a roda gira E a coisa funciona E é muito legal Eu tenho recebido Muito feedback Dos ouvintes Do podcast Porque a gente está Com o patrocínio Da foto E do álbum também E o pessoal tem falado Que tem curtido muito Porque é um aplicativo Que funciona bem Para celular As pessoas usam celular Basicamente Para comprar as fotos Porque eles querem velocidade Então é amigável Para o cliente E eles estão conseguindo Vender mais Do que eles vendiam antes Porque a plataforma É mais fácil de usar Muito bacana E tem um crescimento De vendas De número de fotos Também é impressionante Os dados Que eles têm publicado Realmente É um crescimento Considerável Aqui o Gabriel Desculpa Você ia comentar Por favor Vou colocar Um adendo aqui Eles ainda trazem Essa possibilidade De você trabalhar Com a ferramenta De forma gratuita Então Todas as funções Que a gente Gostaria de ter Com inteligência artificial Por exemplo De reconhecimento facial Porque imagina Você está numa festa Que tem mil pessoas Você vai ficar olhando Todas aquelas mil fotos Para se achar É horrível Então eles também têm Essa possibilidade De reconhecimento facial E você não precisa pagar Por essa função É gratuito Então você só vai pagar Não fica amarrado Então se você vender Excelente Então é bem legal É, aqui o Lelo Costa Que é de formatura Que acabou de entrar Tem tudo a ver com formatura Reconhecimento facial Quantidade grande De convidados Vale a pena, Lelo Você entrar em Foto com dois T's Foto Dois T's Ponto com ponto B Eu vou escrever aqui No comentário Eu já escrevo Mas também você pode Colocar foto É foto com dois T's Ponto fotógrafo Se não me engano, né? Sim Acho que para Acho que é Esse o A gente tem Tem a A foto está aqui Ela está pedindo Para participar com a gente Ela vai palestrar Vou deixar ela entrar Aqui com a gente Ela é palestrante Ela vai estar na mesa Vamos ver se ela Entra aqui com a gente Elas devem ter Acho que elas chegaram Chegaram agora Pouco em São Paulo, né? Eu falei que Há pouco elas estavam No aeroporto Ela está chegando aí Vamos ver se ela entra aí Com a gente E aí falando da parte de produtos Acho que não deu O Gabriel Heisbach Ele falando justamente Fotografia esportiva De oportunidade As grandes As grandes imagens Que é justamente Esse mercado da foto Ele é embaixador, né? Foto Pela Pela plataforma E tem feito um trabalho Muito bacana Então É super legal Ouvir ele falando Sobre os recursos E poder entrar nisso Na sequência O Henrique Rivas Ele é embaixador Mas também usa a plataforma É verdade Embaixador é aquele Que realmente coloca a mão E que testa Usa Não é só uma questão de Realmente é o É cliente Cliente E embaixador Da marca E trabalhando Num alto nível O Henrique Rivas Entra na sequência Vai falar do Lightroom Com o IA Aliás Tem várias novidades Entrando aí O mercado de aceleração Da parte de inção Fluxo de trabalho E ele é uma grande referência Também embaixador Album E vai trazer na prática Isso que é legal Porque ele vai demonstrar Lá ao vivo O uso da IA No Lightroom Que é um ganho absurdo Que você tem Hoje de tempo Então Vai ser bacana O Arquimedes Que é da Album O Arquimedes Ferreira Falando dos lançamentos Da Album Que é um momento bacana Isso é legal Do formato que a Album fez Porque ela traz Tem a feira Tem o congresso O congresso A gente está falando De mil pessoas ali Reunidas Para mais de mil pessoas E aí tem a feira E as novidades Que eu acho que Isso é importante Trazer esse formato Que a Album fez O congresso tem que Dar uma Tem que devolver ao mercado Levar a informação As novidades A marca traz isso também Claro que Acaba sendo uma plataforma De lançamentos Para Album Mas essa troca intensa E aí tem o networking As marcas ali presentes Também com promoções Super É super uma troca intensa Né Ana É a oportunidade De Da gente se sentir Parte de um mercado Que está saudável Que troca informação Que se ajuda Que busca novidades Né Acho que é por aí Né Com certeza Eles estão com uma novidade Também que é o podcast Né Da Album Onde eles Trazem muitas novidades Inclusive sobre a foto Eles falam da concorrência De uma maneira muito bacana Né Porque geralmente Isso fica As pessoas ficam meio Cheias de dedos Né De falar sobre isso E eles falam De uma forma Muito aberta Muito respeitosa E saudável Eu como fotógrafa Acho super saudável A gente ter concorrência Até o Tessar comenta Falando que ele estava Com saudade De ter concorrência Porque isso movimenta A empresa sempre melhorar E buscar melhorar Isso é muito legal Então tem a novidade Do podcast Né E imagino que eles Tenham mais novidades Para apresentar lá Eu estou ansiosa Para assistir Porque eles são Uma empresa Que para mim Que eu já uso As ferramentas Há muito tempo São muito sérios Né Tem uma base forte Do Arquimed De tecnologia De pessoas Que tiveram Lá na sua primeira base Também um fotógrafo Então eles conhecem Para caramba O nosso mercado Conhecem como as coisas Funcionam Como O que é mais importante Para a gente Então eu acho Que vai ser bem rico E com certeza Eles vão trazer Muita novidade legal Uma troca intensa Isso é bacana E para fechar Em grande estilo Quer dizer Tem dois fechamentos Em grande estilo O Everton Rosa O Everton Ele extrapolou A coisa de ser fotógrafo Porque ele Hoje ele nem se apresenta mais Como fotógrafo Ele é conhecido No nosso mercado Como fotógrafo Mas até na palestra Ele está assinando Como mentor Escritor E empreendedor Mas ele se tornou uma grife Eu estava outro dia No shopping Acho que eu comentei Com a Ana isso De um shopping Aqui em São Paulo Entrei para dar uma olhadinha Na reserva Que é uma marca Aí do Rio É lá do Rio Conhecida E aí tem uma foto Do Everton Entre as referências Então assim Ele extrapolou A coisa da fotografia Ele se tornou uma É uma grife Já tem um bom tempo Além de fotografia Então E até o tema É provocativo Bem a cara dele Assim que eu acho Que é importante Ter isso também Tudo ou nada Do Everton Rosa Para fechar Acho que eu comentei Com a Ana Uma das melhores palestras Que eu já assisti Na minha vida E eu tenho Um pouco mais de 20 anos De mercado Foi do Everton Em que ele não tinha PPT Ele não tinha tela Ele apresentou No GoGo Uma plateia de Aí por uns 700 Fotógrafos lá No Centro-Oeste Eu fiquei impressionado Eu falei Cara Ele realmente Ele tem o dom Da oratória E ele bate Com aquilo que ele fala Ali fazendo Mostrando É um negócio realmente Muito bacana Acho que vai fechar Em grande estilo E aí tem o Happy Hour Que é outro ponto alto De poder conversar Enfim Vai ser divertido O que você acha Vai ser O primeiro dia promete Promete muito Eu acho que Eles fizeram Uma escolha bem assertiva E a gente gosta De polêmica A polêmica faz A gente refletir também E movimenta E faz todo mundo pensar Eu acho que é válido A gente ter Os pensamentos distintos Porque isso Faz com que a gente Se movimente E até melhore E o Everton Realmente é uma referência Um excelente orador E palestrante Todo mundo aprende Nem que seja Alguma coisa Vai conseguir aprender Com ele Então eu acho que eles Foram muito assertivos Tanto na palestrante De abertura Que é a Michelle Quanto Quanto o Everton Acho que está Bem Verdade É legal É bom você pontuar isso Porque a Michelle Também está indo No mesmo caminho Eu fui dar uma A gente faz o trabalho De casa Lição Para dar uma Assim Estar preparado Até porque Na sequência agora Eu quero comentar disso Do podcast lá A Michelle também Foi para esse caminho De extrapolar a fotografia Ela está Em um caminho De além fotografia E claro A fotografia é a base dela Mas você vê Que já é outro patamar E da mesma forma Então vai ser realmente Um começo E um final Com boas Bom, todas aqui Prometem ser Grandes apresentações Agora sobre o podcast Antes de entrar no segundo dia A gente tem um desafio lá De apresentar Por isso que eu quis Dividir a bronca também Com alguém que é referência E que tem experiência Porque eu não tenho Essa experiência Do podcast Entrevista Não estou fazendo Esse formato E como eu sou Você sabe que eu sou Fã do podcast O trabalho que você faz Mas tem essa coisa Do ao vivo lá Que por mais que seja gravado E vai ser usado depois A gente está gravando ali Na hora E isso vai ser divertido Desafiador Não pode ser demorado Mas também não pode ser Tão rápido Como é que você está Qual é a sua expectativa Em relação a tudo isso? Estou um pouquinho Desculada Eu já confesso Mas acho que a gente Pega rápido É uma questão De jogo de cintura mesmo E de administrar ali Porque é normal Eventos são feitos Para terem previstos Então pode ser Que a gente tenha algum Mas eu acredito Que a energia Vai ser muito boa Então a gente vai conseguir Colher bastante coisa Não sei se a gente Vai poder entrevistar Também alguns congressistas Mas eu já andei Sondando alguns Perguntando se eles usam A plataforma Eles poderiam dar Um depoimento De um minuto Para a gente Sobre o que eles mais usam E o que eles curtem Porque eu acho Que isso é importante Para o pessoal conhecer também A gente fala muito Do nosso mercado E que a Album É conhecida Mas ainda tem Um mercado gigantesco De fotógrafos Que ainda não conhecem E que estão perdendo Todas essas ferramentas Que facilitam a nossa vida Hoje, por exemplo Eu estava aqui Na WeWork Fotografando E aí eu falando Com as pessoas Falando Olha, eu vou te mandar As suas fotos separadas Para um link Para você fazer a seleção E aí a menina Nossa, que tecnológico Que moderno As pessoas Surpreendem, né? Com isso Porque você não vai Conversar ali direto Pelo WhatsApp Então Eu não sei Eu sou de TI, né? Sou formada em tecnologia Eu sou muito fã deles Há muito tempo E comecei fazendo E comecei fazendo Sites para as fotógrafas Amigas Antes de entrar Na plataforma em si Uma coisa legal também Para quem não conhece A plataforma É que na Album Você tem o direito De testar antes, né? Então eu não preciso Comprar direto o site Eu posso fazer um site Dentro É verdade É importante Eu posso perder Dois meses E dali Gastar dois meses Só construindo o site Nesse formato gratuito E depois Eu faço uma assinatura Para colocar o meu domínio Ou então Eu continuo Com o domínio deles Tem uma fotógrafa Que eu entrevistei De casamento Que ela não comprou o domínio Ela usa o domínio Disponível Pela Album Então E isso facilita também Para quem está estudando Para quem está entrando No mercado Que ainda não tem como investir Então eu acho isso Muito bacana Assim também Conecta muito Com os meus valores De dar a possibilidade Da pessoa conhecer As coisas primeiro, né? Isso Descobrir, né? E testar ali Isso é muito bom É Acho que vai ser Um desafio A gente conseguir Conciliar ali As agendas Para pegar as pessoas Na saída Ou Geralmente na entrada Os palestrantes Estão um pouco Nervosos Anciosos Não querem falar, né? Então Depois da palestra Eles ficam mais De boa Mas aí tem o assédio Ali, né? Dos patólicos Querendo fazer uma selfie E tirar dúvida Então Mas eu acho que vai ser bem legal Vai ser uma chance Mas a sua ideia Me passou pela cabeça Da mesma forma Quem estiver aqui assistindo Assistir depois É cliente Album Gostaria de dar um depoimento rápido Seria genial Você aparecer lá A gente vai estar com um espaço É importante dizer Da MOV, né? A MOV Locadora Em parceria com a Album Ali E foto E aí você pode ir lá A gente, claro Vai ter uma A gente está conduzindo Mas somos Hosts De um Um programa Da Album Com foto Então, claro A gente tem que Alinhar também lá Mas acho que Para eles É super interessante Ter esses depoimentos E entender Como é que as pessoas Estão vendo a ferramenta Me lembro Do ano passado Se não me engano Eles anunciaram Entre as novidades A partir da IA Para ajudar no texto Do blog Que eu acho genial, né? Isso é uma coisa Super bacana Que foi anunciada lá E eles trouxeram um debate Acho que nenhum Pouquíssimos eventos Ou se é que algum Evento tinha abordado Isso ainda Eles trouxeram um debate Com boa parte Dos palestrantes E foi super bacana Então Essa troca vai ser Mas tem o desafio, né? Vamos ver como vai ser Acho que vai ser divertido É E uma coisa Que você comentou, Léo É que Eles não levantam Essa bandeira, né? Mas poderiam Que hoje Eles são O maior evento Do Brasil, né? Com essa Considerando o público, né? O número de congressistas, né? Porque eu vejo muitos Congressos falando Que agora Que não existe mais A fotografar E o Ed Em Brasil Que eles são os maiores Porém Em relação A plateia Público Eu acho que hoje O maior É o Album Eu acho Eu concordo com você Eu estive no ano passado Eu estive no ano anterior Também E o Album Teve um Ela foi crescendo Nesse formato E o local Valoriza isso O local que eles escolheram Muito bem Decidido ali De fazer lá E o fato De estar esgotado Esgotou antes Que é um trabalho De um ano Que o Album fez Muito sério Com algumas das principais Marcas, né? Na feira Várias marcas De encadernadora De soluções Também para IA Tem um pouco de tudo ali Muito bacana E eles estão fazendo O maior evento do Brasil E com uma preocupação De pauta De formato Super interessante Então É bom de ver isso, né? A marca Se propondo E se apresentando Para liderar esse processo Porque é necessário E eu retomo Uma parte Que você tratou, Ana Que é verdade, né? A guerra das plataformas Que foi um dos episódios Da Album No podcast Album Foto, né? Do podcast deles Eles trazendo isso Porque Se tem alguma coisa Movimentando-se Graças a Deus Tem essa movimentação Porque A excelência aparece Nessas disputas Saudáveis De marcas tentando Uma superar a outra E a Album Nesse processo Ela tem apresentado Não só no evento Mas nas iniciativas Justamente essa excelência, né? E eu acho que isso valoriza Para o mercado todo É bom para os fotógrafos Para as fotógrafas Para o mercado em si E o evento É um reflexo disso Está lotado Verdade Lotado Acho que vai ser Lotou Agora indo para o segundo dia Desculpa Por favor Um comentário que eu lembrei agora Você falou das novidades Talvez Eles tragam alguma novidade Em relação à educação, né? Porque o Moscato Sempre comenta Eu tenho assistido os episódios Lá no podcast E é notório A preocupação dele E o desejo dele De ter uma forma De trazer conhecimento Para os fotógrafos Ele fala sempre Do Album Academy No passado Eles faziam muita live Que era muito legal Que eles mostravam Mostravam a plataforma As possibilidades Que a plataforma Mas tem na Album De todos os módulos Mas também Aquilo era uma aula De fotografia De negócio De fotografia Para você poder Verir o seu negócio Então talvez Estou na expectativa Que talvez eles tragam Alguma novidade Também em relação À educação Isso não é spoiler, tá gente? Eu não sei de nada É só uma suposição Pelo que eu tenho assistido E ouvido Do desejo Do CEO Eu acho que é uma necessidade Uma marca que tem Essa preocupação De levar informação No evento Na plataforma Faz todo sentido Que tenham E agora com a foto também Então realmente Acho que Tomara que aconteça De fato Bom, para o segundo dia Começando às 8 horas A Bel Ferreira Que é reconhecida no mercado Na Fotografia Newborn E ela vai trazer o tema Das 5 Chaves Para ter sucesso Na Fotografia Newborn Então, putz Super bacana Ela que tem uma presença online Forte Também atraiu Muita gente Para o mercado Também de formação De valorização Desse mercado Que cresceu muito É um mercado Considerável Da Fotografia Newborn No Brasil Ela é super bacana Há muito tempo, né? Ela é super bacana Da Ubuntu Pois é Ela já é Nossa Ela tem Desde o começo Acho que Ela tem a Embaixadora E usando a A marca E realmente E é isso, né? Todos aqui Com clientes De fato Usando as ferramentas Isso é importante Porque senão Fica uma coisa Meio Só de Propaganda mesmo, né? O Torin Zanetti O Torin Ele Enfim Desponta Como um dos grandes nomes Da fotografia De casamentos E também Fazendo um trabalho De referência Na fotografia profissional Vai falar de criatividade Na fotografia E nos negócios Vai ser interessante Poder ouvi-lo Né? Até lá No evento Também Porque eu acho Que essa mistura Criatividade E negócio Costuma ser meio Dar um choque Na cabeça Dos profissionais Ah, se ele é bom Se ele é criativo Ele não é bom de negócio Se ele é bom de negócio Ele não é criativo Eu acho que Foi-se esse tempo Acho que dá pra O ideal é tentar Equilibrar as duas coisas Né, Ana? Com certeza Dá pra fazer assim Aí na sequência O Rodrigo Leite Um assunto Super em pauta Em voga Assim que é importante Também Fotografia e direito A privacidade Como estar protegido Você veja Essas coisas Da IA Redes sociais Não dá crédito Tudo isso Tá interligado Aí é um assunto Que falta também Mais destaque Porque tem gente Começando E às vezes A pessoa já tem Um tempo de mercado Também não tem Não sabe o que fazer Em relação a essas coisas O assunto que o Rodrigo Leite Traz É bem válido Né? Com certeza A gente só O fotógrafo não gosta muito De contrato, né? E às vezes sofre Quando dá o problema Tá acostumado a fazer O acordo de boca E até Eu entrevistei um advogado No Rio Que ele fala isso Que o acordo de boca Existe É possível O problema é você provar Depois Que vai ser acordado Entendeu? Então ele sempre fala Que é melhor Colocar no papel E até Eu brinco em casa Né? Meu marido sempre fala isso Que quando a gente foi Eu brinco que a gente Fez test drive Né? Que a gente morou junto Antes de casar A gente sempre teve um documento De união estável Para deixar as coisas Bem esclarecidas Né? Então por isso que vale O que está escrito, né? Como diz lá O O O O ditado Então Não custa nada Você fazer um contrato Ainda mais aqui no Brasil Que a gente tem tantos imprevistos Por exemplo No Rio de Janeiro É Para todo evento que eu faço Eu coloco No contrato E eu peço Para o cliente assinar o contrato E eu não vou sem assinar o contrato Por quê? Porque eu posso ser assaltada E se eu for assaltada E não conseguir cobrir o evento Não ter alguém Graças a Deus Nunca aconteceu Eu acho que E eu espero que nunca aconteça Mas a gente tem que ter A gente tem que pensar Nessas possibilidades Nesses imprevistos Que podem acontecer É Isso é muito importante Porque a gente está lidando Com Com a história de uma pessoa É E isso tem que estar escrito Porque depois na emoção A pessoa pode não lembrar E você pode perder a sua carreira Por isso, né? É super sério É muito importante Esse assunto Nossa É É bem acertado Aqui também na pauta Fotografia de retratos Arte e dinheiro É possível Com a Karina Martins Karina Embaixadora Album Tem um trabalho Que se destaca bastante Também nas redes sociais E tem um estúdio Que tem aparecido cada vez mais Como referência também Nesse assunto E de um mercado Que mais de uma vez Aparece aqui na programação Porque é um mercado gigantesco Um mercado de retratos Para uma série de coisas, né? E é interessante ela trazer Essa coisa da arte E dinheiro Também Porque é a mesma coisa Se a arte não pode ter Ah, não Aquela história Ah, não O artista não pode ficar Querendo vender Ele tem que deixar A arte falar por si só Então É instigante Aqui o tema, né, Ana? Com certeza Ela é uma pessoa jovem Que tem um perfil gigante No YouTube Com milhões de seguidores Começou fazendo autorretrato Conhece muito de edição Então Ela é uma fotógrafa completa, né? Que fotografa bem E trata bem as imagens E é super jovem E já está despontando aí No mercado há um bom tempo Trabalha com moda Que é uma área difícil, né? De entrar assim E é sensacional Uma super referência Foi bem Correta Vai ter dicas interessantes aqui, né? Com certeza Na sequência Um debate aqui Com a parte de aumentar Os ganhos Com a fotografia esportiva Já mais conectado Com a foto, né? Com a plataforma O Gabriel Razebert Razebert Nunca sei falar direito O sobrenome O Vander Roberto Alexandre Barros Flávia Favalli E o Rick Nogueira De um tema Que é muito pouco abordado Nos congressos Então trazer esse assunto Bem válido, né? Para debater realmente O mercado em crescimento Com certeza Eu estava estudando, né? Fazendo dever de casa Estudando os palestrantes Que eu não conhecia ainda O Gabriel é um deles E ele fala Eu achei bem legal Porque além dele ser fotógrafo esportivo Ele dá aula de fotografia esportiva Ele tem alunos Que estão começando Querendo entrar nesse nicho Que também Todo mundo fala Que é um nicho É difícil de iniciar, né? Porque para você fotografar Esporte Futebol Dos campeonatos brasileiros Ou de seleções Você precisa ter uma credencial Da Arfoc Você não consegue entrar No Maracanã, por exemplo Ou no estádio aqui em São Paulo Sem ter essa credencial Você precisa de um equipamento Que é caríssimo Às vezes a lente Custa o preço de um carro, né? E ele vai te ensinando Ele ensina Como que a pessoa pode começar Devagar Até ir galgando esses passos, né? Isso é muito bacana Porque antigamente o pessoal Aprendia na marra, né? Ou então Perguntando para um Para outro ali Então Enfim Eu sou professora de fotografia também Sou muito fã Dos professores Eu acho que isso encurta o caminho Da pessoa que quer investir Naquela área Então eu acho que ele vai conseguir Agregar muito Não só pela plataforma Por conhecer a plataforma Usar a plataforma Como também pela expertise dele Como professor Excelente E conduzindo ali Com os outros profissionais Da mesma área Acho que Deve enriquecer muito Esse debate, né? Aqui O Fabrício Garcia O Gaúcho Que fala de fotografia sensual Tava no ano passado Fez uma palestra incrível E estará de novo falando Desse mercado Que também é outro mercado Sempre com Assim, é um mercado Enorme Que trabalha com a vaidade Mas não só com a vaidade Trabalha com autoestima Autoafirmação Trabalha com Coisas boas Assim Para a saúde mental Vamos dizer assim Para as mulheres E a forma como ele Trata isso É bem interessante Então eu acho que Ele é um fotógrafo Com uma visão bem distinta E vai ser um assunto Bem rico Tenho certeza E na sequência A Caroline Mosche É Moschei, né? Caroline Moschei Identidade fotográfica Como descobrir a sua Outro assunto Esse assunto É um assunto Valiosíssimo, né? Porque Se tem uma coisa Importante para um fotógrafo Qualquer área É ter uma assinatura visual, né? É ter a sua identidade Para a pessoa ver Não precisa nem Marcar d'água O que é tão difícil, né? A pessoa olha e fala Ah, é de tal pessoa E ela trazer esse assunto É De suma importância, né, Ana? Com certeza Ainda mais nos dias de hoje Com a concorrência Da inteligência artificial Como você mesmo disse Lá no podcast Se o fotógrafo Não soubesse diferenciar E ter a sua identidade Ele vai ficar para trás, né? Porque cada vez mais A inteligência artificial Vai aprendendo E vai copiando, né? Do que a gente já fez Do que a gente já produziu É verdade É, ela tem E aí ter que pensar nisso Como fazer Para chegar nesse resultado E evoluir, né? O pessoal que está indo Num congresso Certamente já tem Essa preocupação, né? Mas é um trabalho constante Então acho que vai Vai trazer muita coisa bacana Aí um assunto também São mercados gigantescos aqui A gente fala de Por exemplo Fotografia esportiva Corrida de rua Eu sei porque eu fiz Um conteúdo recente São 10 milhões de corredores De rua no Brasil Olha o tamanho desse mercado É bem maior Você soma aí Newborn, casamento E que outro mercado tem E formatura Concluintes de formatura Ele é maior que os três juntos De corrida de rua Por isso que é um mercado Que está crescendo tão forte, né? Aí você pega aqui o PET Esse é outro Que vai ser um debate Da paixão ao lucro Com a Dani Furlan Thaís Mazoco Amanda e Lívia Da LA Estúdio Enfim, vão trazer esse assunto Nesse caso Da fotografia PET É um mercado Se não me engano São 60 milhões de cães E uns 40 milhões de gatos Mas tem gente que fala Que é bem maior Na verdade Esse mercado Porque Brasileiro adora PET Também é um mercado Que não tem crise A gente vê o tamanho Das marcas atuando Os pet shops E tudo mais E a fotografia Nesse contexto De não ficar só presa Ao PET em si Mas juntar com a família Pensar em retrato Em formatos diferentes Esse tema Tende a ser um dos pontos Muito interessantes Peculiares Desse evento O que você acha? Eu achei genial A escolha deles Porque realmente Você não vê É difícil você ver Esse tema Nos congressos E como você falou É um mercado gigante Com várias possibilidades Lá no Rio Eu vejo a ELA Estúdio Trabalhando com o Newborn E PET De uma forma sensacional É lindo o trabalho delas É lindo o trabalho delas E elas juntaram As expertise A Amanda Já trabalhava com o Newborn A Lívia Já trabalhava com o PET E ela é adestradora também Então Elas souberam De uma forma muito inteligente Fazer essa associação E ter essa sociedade Que eu acho muito bonita também De ver entre as mulheres E criar esse trabalho diferencial Elas souberam criar o seu diferencial Você já olha e já sabe É verdade Estão aqui assistindo E é de verdade O que a gente está falando Eu acho que eu comentei com a Ana Que no caso delas Aqui até trazendo Porque a Caroline vai ter de palestra Você vê uma foto Às vezes acontece Está na minha timeline No feed Eu vejo uma foto delas Eu sei que é delas Antes de ver A assinatura delas Ali A conta do Instagram delas Porque tem uma assinatura visual Elas têm uma fotografia Que elas E essa ideia de ter A junção das duas coisas Tem tudo a ver Porque pet é família Aqui em casa é filho Entendeu? Então Claro Cada um tem a sua pegada com isso Mas é um mercado gigantesco E vai ser um assunto Fascinante Da gente ver lá esse debate Acho que vai render muito Elas chegaram agora em São Paulo Muito legal Vai ser muito bacana Está frio Só a temperatura Ela vai estar quentinha Está legal Muito legal Com certeza E fechando o evento O nosso amigo Super criativo E Nossa Uma figura Assim Ele tem uma energia Você olha para a pessoa E vê que ele tem uma aura Assim forte De energia boa mesmo O Gilmar Silva De uma criatividade Fantástica Eu lembro Quando Antes dele Assim Ele estourou lá fora Primeiro do que no Brasil Isso eu até quero perguntar Para ele lá Se a gente tiver oportunidade De conversar com ele no podcast A minha percepção É que ele estourou primeiro Fora do Brasil Em portais do mundo inteiro Foi um negócio impressionante Ele estourou lá fora Aí depois Ele veio estourar aqui Ele começou Ele ganhou Deve ter muito seguidor internacional Inclusive E essa história Do lugar e a foto Mas ele teve um problema Coisas que são Tem um pouco de hater também Umas coisas que Eu entendi Que aconteceu com ele De posições De crenças dele É muito triste ver isso também Mas Ele A criatividade dele É um negócio inacreditável É um trabalho inspirador É O Gilmar É uma pessoa Eu sou muito fã do Gilmar Eu acho ele um cara Incrível Ele é maravilhoso Porque Ele além de ter esse dom Da comunicação É um dom difícil Porque ele consegue Te levar Para o divertido Para o cômico Sabe Você assiste a palestra dele Você consome um conteúdo E você grava aquele conteúdo Porque ele é divertido Do início ao fim Eu lembro da primeira palestra Dele foi na Fotografar E eu achei maravilhoso Eu não entendia Por que ele não estava No wedding Sabe Mas naquela época Tinha um pouco de preconceito Por causa desse trabalho Que ele ficou famoso Do lugar e a foto Que alguns fotógrafos Não gostavam muito De ele mostrar Como que era feito isso Bastidores vende E recentemente Eu assisti uma palestra dele No Revolution Ele falando de conteúdo E poxa De novo Foi maravilhoso Tudo que ele mostrou Muita coisa eu já sabia Mas quando ele fala Parece que você entende Fala Cara, é isso Do poder de você Registrar da sua história Da importância de você Acreditar no processo Sabe Não ficar focado só No resultado De você agradecer Por cada coisinha Cada passo Que você passa ali Ele, para mim Ele é super criativo Além de ser um excelente orador Ele é muito criativo Ele é muito criativo Tem um trabalho incrível E não tem intimidade com ele Mas ele me parece ser uma pessoa Muito do bem E isso, para mim Me influencia muito Na visão que eu tenho Da pessoa E do profissional Eu acho ele Enfim Eu sou suspeita para falar Porque eu sou muito fã dele Vai ser muito bacana E aí o encerramento do evento Na quarta-feira Mas essa é a pauta A programação completa E para quem De repente está assistindo Ou ouvindo depois A minha ideia Terminando aqui Já vou tentar baixar E jogar no podcast também Para as pessoas terem acesso A esse conteúdo nosso Mas para quem não conseguiu Pegar a inscrição Tem a lista de espera Não sei como está isso Às vezes tem alguém Que não consegue alguma vaga De última hora Mas já fica a dica O site acho que fica no ar O ano inteiro É algum Summit.com.br Se não me engano E eu acho que A pessoa pode já garantir Tentar garantir Porque eles devem abrir As inscrições lá no evento Já para o ano que vem Com certeza Imagino Então já aproveita E fica esperto Se você quiser participar É um evento Que eu acredito Que vai crescer Eu acho que esse formato De dois dias é perfeito Eu como alguém Que já teve Experiência com eventos Três dias Eu acho que é demais Nesse momento do mercado Não faz sentido Então dois dias está perfeito É local de alto nível Então a programação promete E estaremos lá Então se você está ouvindo aí E por um acaso vai estar Ou assistindo aqui E estará lá E que der Dar uma palavra com a gente Seja ou não Para gravar Mas para conversar Vai ser um prazer Conversar com vocês E agradecer A agradecer a todos Pela audiência aqui Ana E obrigado pela parceria Por ter também Topado essa maluquice Vamos ver se dá tudo certo Eu que agradeço Vai ser uma honra Estou muito feliz Vai ser muito bacana Bom, é isso gente Amanhã logo cedo Estaremos lá E obrigado aí a todos Obrigado Ana Pela parceria aqui E até amanhã Bom descanso Tchau, tchau Tchau, tchau gente Boa noite Até lá